E aí, família, comecei hoje a limpar os peixinhos que eu peguei na pescaria embarcada, aí, ó, ó, aí, as crianças, olha o tamanho das bitelas, ó, ó, aí, ó, ó, peguei seis, consegui pegar seis, mas tá bom, uma aqui foi doada, uma aqui foi doada, ó, o índio botou no meu isopor, uma foi, umas duas aqui, ó, acho que eu peguei, peguei umas quatro só mesmo, a luz pescando, aí, família, comecei a limpar, olha aí, ó, como é que as bichas tão bonitas, ó, ó, aí, ó, olha aí, até a cocoroca aí, ó, ó, cocoroca linda, ó, olha, Bonita aí, ó, olha aí, faltam só esses três aqui agora, ó, já cortei, tirei escama, só abri, haha, é luz degustando, valeu, família, é isso aí, tamo junto, hein, é luz pescando. Galera, tô aqui limpando meus peixinhos aqui, é, que foi, que a gente pegamos aí na nossa pescaria embarcada aí, né, do grupo aí, de, ontem de ontem, foi essa pescaria aí, Eu tô limpando aqui agora aqui, me lembrei de uma, nos comentários que eu ando vendo as pessoas falar aí, né, vejo as pessoas falar que o peixe da Guanabara aqui, da nossa região aqui, é ruim, é porque o peixe tem óleo, coisa e tal, muita gente sabe do que eu tô falando, né, tem gente que fala isso, que aqui na Guanabara aqui, o peixe é sujo, coisa e tal, porque eu como sujeira, coisa e tal, Aí eu limpando aqui, vem isso na cabeça, e eu vou mostrar pra vocês aqui que, que, olha aí, o que que esse peixe tem de diferente do outro, olha, ó, vou trazendo a claridade aí, ó, olha, limpinho, olha aqui, olha pro fora, aí, ó, olha, ó, é uma curvinha igual a outra qualquer, gente, aí, ó, não tem nada demais, não, acabei de limpar aqui, aí pensei nisso, falei, vou fazer esse videozinho aí pra rapaziada aí, Galera, é mito, vou falar na nossa linguagem, é mentira, tá ligado, é mentira, não tem, não tem o que, o que falar de um peixe desse, não tem aí, olha o outro, ó, que eu vati aí já, olha aí, a carne por dentro, tá branquinha aí, ó, aí, onde que um peixe desse não pode comer, cara, olha só, vou meter um sal agora, vou meter um alho, tá ligado, vou botar um vinagre pra tirar um pouquinho do limo, né, E vou tirar o vinagre, vou tacar um alho socado nele, um salzinho, olha, vou fazer um negócio pra tu, hein, não tem diferença nenhuma não, hein, é Luiz degustando mesmo, aí, ó, não tem caô não, vou temperar aí, ó, coisa linda aí, ó, olha, é Luiz pescando, aí, valeu, galera, vê esse videozinho aí só pra tirar essa diferença aí que o pessoal fala aí, entendeu? Tem nada a ver não, nada, nada, nada a ver, tô provando aqui, peixe bonito, cara, carne do bicho bonita, aí, falou, rapaziada, então fica aí, na Guanabara, aí, as curvinas é de linha, entendeu? É outro patamar, valeu? A Luiz pescando, aquele abraço, hein, galera, tamo junto! Aí, família, olha, olhozinho quente, na farinha, vem comigo, vem comigo, aí, a Luiz pescando, gente, aí, ó, que delícia! Da Baía de Guanabara Debaixo da Ponte Riniterói Olha a criança Olha só Ah, nenenzinho Aí, família Tudo muito rápido Cabei já, olha só que prato lindo Dá pra ver, olha só, galera Um peixinho frito Um arrozinho, um feijãozinho Uma saladazinha Ah, nenenzinho Aí, não fala que o peixe Da nossa Guanabara é contaminado Não, mano Olha que coisa linda Olha, olha É Luiz degustando Aí, ó Aquele abraço, família Tchau, tchau Abertura